Achei o máximo, descobri inúmeros óculos que me ficam bem e não sei como vou fazer para os ter a todos. É muito importante estas novas tecnologias porque até estava a conversar com o vosso colega. Muitas das vezes as pessoas acanham-se um bocado a entrar nas lojas para experimentar alguns óculos que gostem e com este tipo de tecnologia podem fazê-lo de uma forma fácil, descobrir os óculos que melhor se recuam e depois comprar.